Domingo é um dia muito importante, principalmente para você almoçar em família e amigos. E aqui, nesse local onde nós estamos, um exército da solidariedade, da gratidão, estão aqui trabalhando de maneira voluntária para a realização de mais um grande almoço beneficente que está sendo organizado em prol da Escola Pestalose Renascer. Aqui nós estamos com o Dilvo Pagnossati, um dos organizadores, juntamente com uma comissão que estão trabalhando há meses para a realização desse evento. Dilvo, que momento importante é esse? Pessoas que tiram seu tempo para vir aqui, para limpar, para lavar, para arrumar, deixar tudo pronto para a população. Dovaldo, um momento bastante bacana para a gente, mais um ano chegou e a sociedade tem o conhecimento do que aconteceu há quatro meses atrás com a Escola Pestalose. E nós estamos aqui, irmanado com todo mundo. dizer que está até sobrando voluntário dessa feita, dessa vez, para estar aqui colaborando com a gente. E nós estamos aqui empanhados, Dovaldo, já há 30 dias aqui nessa organização desse almoço. Nós estamos preparados, Dovaldo, sociedade, para servir dois mil almoços aqui nesse domingo. Estamos com as equipes todas sacramentadas aqui nos ajudando, lugares onde nós conseguimos mobilizar a sociedade, emprestando as mesas, a cadeira, para que esse domingo nós vamos servir esse almoço aqui na Catedral Sagrada do Coração de Jesus. É necessário trazer os talheres, né? Seria importante até pela quantidade de gente que vem aqui e ir reforçando. Nós estamos aqui preparados para que vocês venham nos prestigiar domingo e colaborar também com a Escola Pestalose nessa reconstrução que está acontecendo a partir de segunda-feira lá nas dependências da Escola Pestalose. Diovo, várias comissões. Tem comissões do churrasco, comissões da limpeza, comissões da arrecadação, da vendas, que trabalham em conjunto, importante. Eu conversei com a Sorela e com a Ivani e elas fizeram questão de fazer um agradecimento especial a você, Diovo. Que você praticamente deixou os seus negócios para que esse evento, que já é sucesso e que as pessoas que estão nos assistindo podem também contribuir comprando o seu ingresso. Dizer que sozinho eu não consigo fazer, né? A gente tem toda uma equipe, todo um voluntariado, né? Eu sou um soldado, né? Larguei meus afazeres há 10 dias para nós chegarmos nessa reta final, nessa organização. Mas dizer assim, está todo mundo empenhado, né? Nós temos aí a equipe da cozinha, comandada pela Rosa, da recostadora, o seu esposo, o Carlinho, a família delas que sempre assume essa parte tão especial da cozinha. A equipe do churrasco também está todo mundo sacramentado. A equipe do bar, de garções, são vários empresários que nos cederam e os funcionários no domingo para vir aqui ajudar a servir esse almoço. Mas eu queria aqui, Adovaldo, nessa fala, agradecer em especial o nosso poder público municipal, cara. Desde o acontecido lá das problemáticas das salas de aula, o nosso prefeito Paulo, o nosso professor Ericsson da educação, estiveram com a gente lá. Não mediram o esforço para ir buscar o recurso fora, né? Destinar esse recurso e para a reconstrução das salas de aula. Dizer para a sociedade que vai ser reconstruída 10 salas de aula. Possivelmente comece a obra segunda-feira já. Agradecer aos vereadores que não mediram o esforço também para aprovar esse recurso, destinar ele lá para essa reconstrução. E nesse domingo nós vamos fazer esse evento, esse almoço, esse leilão que vai acontecer, porque não é só as salas de aula que nós precisamos reconstruir lá. Lembrar a sociedade que essa escola foi construída no ano de 1989, né? Então aí são 35 anos que ela existe lá. E tudo tem um fim na vida, né? Então nós vamos, além das salas de aula que o poder público vai reconstruir, esse evento também nós vamos atender a demanda anual do final do ano, o fecha, né? Os impostos, os décimo terceiro do funcionário. Esse recurso vai servir para isso. E também reformar outra parte que tem anexo às salas de aula lá, que também precisa dessa reforma. Então estamos empenhados e tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir com sucesso, como todos os outros anos a gente conseguiu. Eu queria ressaltar a sociedade e dizer que eu tenho certeza absoluta. Nós temos o empresário Beto Veronese, nós adquirimos aqui no frigorífico dele a carne. Dizer que domingo, Dovaldo, nós vamos servir carne de alberdim, tá? É um cruzamento industrial, vindo aqui do fazendeiro Eugênio Bergamin, né? Que ele cedeu as novilhas para a gente. Só vai ter traseiro aqui. E um agradecimento especial também, Dovaldo, não podia deixar aqui de falar, da Acrimat, na pessoa do Flávio Andrioli, na pessoa do Sr. Jorge Basílio, do Rafael Nogueira, lá de Castanheira, que nos doaram praticamente 90% da carne, né? Por isso desse preço acessível, R$ 30,00 para você servir um almoço. A ideia é interagir, trazer as famílias aqui nesse almoço, nesse domingo. R$ 30,00, Dovaldo, é mais barato do que você comer um lanche na rua. Então, assim, a ideia é essa. Eu não tenho dúvida que nós vamos conseguir isso com sucesso. Dilvo, todo sucesso, para vocês terem uma ideia, meus amigos. Ali, uma pausa aqui para o almoço, ou melhor, para o lanche, porque o almoço é daqui a pouco. Hoje é sexta-feira, eles estão trabalhando aqui há dias para o evento que acontece domingo. Por quê? Porque domingo isso aqui estará completamente lotado e você que está nos assistindo, procure comprar o seu ingresso. Eu vou deixar aí o contato para você entrar em contato, solicitar com a diretoria da Escola Pestalozzi, com os voluntários e participar desse momento importante. Dilvo, todo sucesso já garantido, aquilo que é feito com coração, com alegria, principalmente amor ao próximo. A gente sabe a importância da Pestalozzi. Reforça o convite. Com certeza. Eu quero aqui, em nome da nossa presidente, a dona Ivani, a nossa diretora aqui, a Sol, e toda essa galera aqui, professores, fisioterapeutas, enfim, todos os profissionais estão aqui contribuindo, hoje lavando esse local aqui para que a gente possa receber esse pessoal no domingo. Estamos aqui, Adovaldo, em pé a ordem e queremos chegar no domingo, fechar isso aqui com chave de ouro. Fica aqui o convite, que vocês venham aqui almoçar com a gente domingo, e, de uma certa forma, também contribuir para essa reconstrução que a gente está almejado.